Eu sou o suboficial Porfírio, sou especialista em armamento, tenho 30 anos de serviço e cuido dessas aeronaves de caça aqui da Ala 2, em Anápolis. Sou o suboficial Ribas, eu também sou especialista em armamento. Nós somos aquela equipe que atua diretamente no avião, seja com instalação, testes de mísseis, canhões, foguetes, bombas. Escolhi a especialidade de armamento, que é uma especialidade muito dinâmica. A gente trabalha desde com eletrônica, química, várias disciplinas, e isso aí trouxe uma vantagem intelectual muito grande. Então, gostei muito de entrar para essa especialidade e gosta até hoje. Nós treinamos, nós atuamos para que, no momento de guerra, o avião saia e aquele fim a que se destina, que seria a atitude real de sair o elemento, o míssel, o disparo de canhão, um foguete, uma bomba, seja efetuada a contento e vá atingir o alvo que se propõe. Então, a minha função hoje, eu chego, eu verifico como é que está o andamento do serviço, a segurança, a conformidade, de acordo com as TOs, que são os documentos técnicos que regem todos os serviços de armamento. Eu tenho que zelar pela conformidade das normas e também com a segurança do material e do pessoal que está trabalhando com o equipamento. Nós fazemos todos os cursos para que, no momento de agir, nós saibamos como fazê-lo em segurança e vamos deixar a nossa vida primeiro em segurança e a parte física também, seja o avião, seja uma estrutura pista, prédios, o que tiver em volta. O nosso serviço é feito arduamente, diariamente, para que, quando necessário, a gente cumpra o papel a que se destina. Recomendo a profissão e recomendo a especialidade. A especialidade é muito interessante, muito dinâmica. Eu também recomendo a Força Aérea e, especialmente, a especialidade de armamento.